Estamos aqui no Parque da Centenário, é isso mesmo. Toda a Praça do Centenário, como nós conhecemos, ela já foi um parque. E hoje a gente resgata o passado com o futuro de Maceió, revitalizando a área, um parque de 18 mil metros quadrados, que será um parque multiuso da nossa cidade, que está belíssimo, que vai ser entregue próxima semana. E a gente está aqui, ao lado dessa estrutura aqui. E essa estrutura aqui era super inovadora, que é o nosso Totem de Vídeo Monitoramento. Então, como vocês estão vendo aqui, esse botão é um botão de pânico, onde tem uma câmera aqui embutida. Todo esse Totem que vocês estão vendo, ele é blindado. Lá em cima tem cinco câmeras. Elas formam um 360 com a tecnologia de alta definição, que é o Speed Dome. Então, ela consegue chegar a dois quilômetros de distância, para que esse local seja todo monitorado. E além de nós termos essa central, que vai estar vinculada ao nosso CCO, que é a nossa central de monitoramento, de vídeo monitoramento, que terá a nossa guarda, do outro lado, para fazer essa interface, nós vamos ter câmeras também espalhadas por todo o parque da Centenário. Então, esse é um padrão que a gente vai trazer para as nossas praças, para a nossa cidade. Nós estamos avançando muito nas tecnologias de segurança, e vamos utilizar o vídeo monitoramento como uma ferramenta poderosa, nesse sentido. Vocês lembram que o Antony foi a criança que, infelizmente, brutalmente, o pai assassinou, usou um veneno de rato para poder assassinar o seu próprio filho, o Antony, e foi através das nossas câmeras de vídeo monitoramento que nós conseguimos elucidar esse crime. E agora, após quatro meses, ele está já sentado nos bancos dos réus, e vai ser julgado pelo crime que cometeu. Então, é muito importante que a gente tenha segurança. Apesar de ser uma obrigatoriedade por parte do governo do Estado, constitucionalmente falando, mas nós estamos fazendo a nossa parte, até mais, para a gente poder colaborar, contribuir com as forças de segurança para a elucidação de crimes. Então, o Parque da Centenário tem aqui o mapa histórico do nosso Estado, de Alagoas, que a gente está resgatando essa memória afetiva, esse patrimônio da nossa cidade. Então, a gente preservou as características originales do mapa. Então, quando Alagoas tinha pouco mais de 30 municípios, e na parte de trás, nós temos aí o mapa com os 102 municípios, integrando também, incluindo a nossa capital. Ali, a estátua de Gós-Milteiro. Nós vamos ter aqui, nesses 18 mil metros, nós vamos ter playground, nós vamos ter espaço infantil, espaço para leitura, espaço de vet, nós vamos ter fontes, fontes luminosas, e vamos ter uma interação também para a criançada poder brincar, que são aquelas fontes que elas saem do chão e é seguro para a criança, ou seja, elas brincam com a água, interagem e não tem o perigo de se afogar. Então, a gente vai ter, vai ficar belíssimo, vai ficar muito lindo. A gente vai usar em outros parques e praças da nossa cidade. E a gente já está concluindo tudo isso, material de primeiríssima qualidade, ISO aqui com granito, usando produtos e elementos que antes não eram utilizados. Para você ter ideia, toda a praça aqui, que vocês estão vendo, vai ter um grande, tem um grande projeto de inteligência urbanística e também de iluminação cênica. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um grande projeto que a gente está fazendo, que é como se fossem quatro chuveiros elétricos apenas ligados para poder dar conta de todo esse parque de iluminação que nós estamos criando aqui no Parque da Centenal. É uma área muito arborizada. Aqui, lá atrás, já teve feiras ao domingo e infelizmente acabou que, acabou que, com o passar do tempo, ficou enviado a fazer pela insegurança e aqui passam milhares de pessoas todos os dias. Por aqui passam milhares de pessoas todos os dias que passavam correndo daqui, com muito medo, receosas, e hoje... Como vai senhora? Como vai? Está bem? Bem, graças a Deus. Está bem, está em casa. Boa, a senhora mora onde? Do Brilhão. É, do Brilhão. Coisa boa, que maravilha. É? Coisa boa, manda para trás e vai dar um pulinho lá, viu? Está bom. E a senhora, daqui a pouco, a gente vai liberar aqui, viu? A praça, o parque para vocês. Então é isso, a gente vai finalizar aqui a... a live comemorando aqui essa grande conquista. Tem mais de 100 trabalhadores aqui, na obra. Galera mandando ver para deixar a nossa cidade cada vez mais bonita. Isso dá aqui, melhora a qualidade de vida, o bem-estar da nossa cidade. Isso valoriza todo o entorno, são novos pontos de conexão, áreas de convivência que são transformadoras. Olha aqui todo o piso, a qualidade do piso, do material que é utilizado. Tudo isso para entregar uma obra de qualidade. Nós fiscalizamos, ficamos em cima. Vocês podem ter percebido a mudança da qualidade das obras na nossa cidade, nas nossas praças. são 160 áreas de convivência que nós estamos transformando. Nós temos atualmente mil obras na nossa cidade rodando, desde contenções de encostas, obras de urbanização dentro das grotas, a praças, parques. Obrigado, meu amor. Isso. Então, tudo isso é para a gente poder ter na nossa cidade espaços, áreas de convivência que possam verdadeiramente atender os sonhos, os desejos da nossa cidade. Fica com Deus. Um abraço para vocês aqui, agora, do Parque do Centenário.